Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição Eu sempre fui acima da média, seja na briga ou esporte Nunca estamos preparados pra ela, o nosso destino é a morte Essas criaturas gostam da tragédia, e assim elas ficam mais fortes Como eu parei no meio dessa guerra O meu avô morreu, e ele me fez apenas um pedido Quando ele percebeu, ele estava morrendo sozinho Então me disse que eu preciso ajudar, todas as pessoas que eu encontrar Pra quando minha hora chegar, sozinho eu não estou Essa foi uma questão que eu já levei comigo Faço isso por ele, não mesmo Todos que eu posso, acabou com inimigos Pra assim eu morrer, sem arrependimentos Na escola de oujuts, descobri um novo mundo Feiticeiros lutando contra maldições Como o sensei Gojo, no bar e fuji Kuro Juntos venceremos todas as aberrações Eu fui sentenciado por ter absorvido O objeto amaldiçoado, agora o monstro em mim vive E ninguém jamais nunca pôde controlá-lo Sou receptáculo até o dia que isso termine E eu caçarei os dedos de sucuna pelo mundo E quando chegar a hora, demônio maldito morremos É que eu sou o único que pode fazer isso Então eu vou, juntar todos os pedaços ainda Não acabou E se mexer com quem amo, vai perder muito mais que os dentes Punho de vergonha Absorvendo cada dedo sem medo, sou feiticeiro Não preciso do soco na pra te arrebentar Não vou fugir, então podem ver Yujitadores Vim ver minha vida como um desperdício Minha morte, então sei o valor da vida Já perdi, então sei como é difícil Parei com que tenho rumo a morte digna Sinto como se eu tivesse feito um acordo com essa criatura Sei que morri, mas só perdi Minhas lembranças na minha mente sobre isso são nenhuma Sentimento negativo O que você esconde um tempo Não sei pelo que passou Deve ter doido, eu sei Não sei se está rito Quando eu vi não acreditei Que sou o papel, eu não sei Isso não vai ser um exorcismo Ouça as palavras do fundo da alma E se eu sou cunha, eu faço sozinho Eu vou te matar Esse mundo é cruel e eu sei disso muito bem Nós morremos, nós sofremos e os malditos só riem Se não for eu, não vai ter mais ninguém Eu sou o único que pode fazer isso Eu sou o único que pode fazer isso Sem medo, sem medo, sou feiticeiro Não preciso, tô só cona pra te arrebentar Não vou fugir Então podem ver E os ditadores Morê Morê Não vai ser um exorcismo Ouça as palavras no fundo da alma E se eu sou Kuna, eu faço sozinho Eu vou te...